Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, que a gloriosa presença do Espírito Santo esteja sobre ti, habitando em ti, que neste dia o Senhor o abençoe em tudo que você colocar as suas mãos. Deus é longânimo, Deus é compassivo, Deus é misericordioso para com todos. Jesus veio nos trazer o seu reino e este reino habita dentro de nós. Nós portamos o teu Espírito e levamos o seu reino, porque o reino é Jesus Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Escreva-se no nosso canal, dê um like, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos, ouça essa palavra e seja abençoado no dia de hoje. A palavra se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós aceitamos a Cristo, recebemos o perdão dos nossos pecados, é jogado no mar do esquecimento, o próprio Deus joga. Eu quero falar algo para você. Ele não te vê mais como pecador, ele te vê como santo, porque o sangue de Cristo é sobre a tua vida. Aquela criatura, a velha criatura, a criatura onde habitava verdadeiramente o pecado, ao qual um Espírito, o Espírito da potestade do ar, operava na sua vida, na minha vida. Hoje não opera mais, porque o Espírito de Deus habita em nós. A velha criatura, a nova criatura. A velha criatura operava o Espírito da potestade do ar, o príncipe da potestade do ar. Na nova criatura, opera o Espírito Santo de Deus, aquele que está sobre a terra. Tremendo isso, né? Quando nós não aceitamos a Cristo, operava um Espírito na nossa vida. E muitos acham, prestem atenção, muitos acham, não está na presença, mas falam, não, o Espírito de Deus opera na minha vida. Não. Ele está ali convencendo a pessoa, revelando a cada dia que ela é filho de Deus e que ela vai vir para o reino de Deus. E o próprio Espírito Santo vai trazê-la. Ali ela vai contemplar a gloriosa graça, o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Antes nós andávamos segundo os nossos desejos, segundo as nossas vontades. A nossa mentalidade era carnal. Hoje a nossa mente é regida pelo Espírito Santo de Deus. Deixa Ele te guiar no dia de hoje. Você não é mais uma velha criatura. Hoje você é uma nova criatura. Você anda em novidade de vida. A velhas coisas passaram e tudo se fez novo. O versículo 18 fala assim, E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele enviou o seu filho e através do seu filho ele nos reconciliou com ele, porque nós nós éramos inimigos de Deus. Agora nós somos amigos de Deus. Nós não praticamos mais o que nós praticávamos. Hoje nós portamos o Espírito de Deus, andamos no reino de Deus. Aonde nós vamos, nós levamos o reino de Deus. todas as pessoas, as pessoas olham para você e vê o Espírito de Deus sobressaindo na sua vida. E ele nos deu o ministério da reconciliação. Ministério tremendo. De nós levarmos a palavra e pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo. E assim como nós, que antes andávamos em caminhos errados, hoje andamos em caminhos certos, não mais em caminhos tortuosos, mas em caminhos que o Espírito Santo nos guia, nos dirige e nos leva. Tudo é preparado pelo Espírito Santo de Deus quando você tem um alinhamento com Deus. Alinhe, a cada dia, alinhe os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Mas como? Pastor Johnny, alinhando através da sua palavra. Se a palavra fala para você fazer isso, faz, não vá contrariar a palavra. Faça a vontade de Deus e você vai ser galadeador das suas promessas, das suas recompensas sobre a terra. Portas irão se abrir sobre a sua vida. Você não precisa lutar com a força do braço, não. O Espírito Santo vai estar fazendo, lutando por você. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus, o próprio Cristo, em carne, Deus estava reconciliando. Ele deu o seu único Filho por nós. Ele não estava nos imputando pecados. Ele não nos vê mais como pecadores. Ele olha para nós e Ele vê o sangue de Cristo na nossa vida. Mas Ele quer que todos confessem os seus pecados. E depois que nós confessarmos os nossos pecados, nós vamos continuar pecando? Nós vamos continuar fazendo o que nós fazíamos? Não. Porque nós somos nova criatura, guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. de Deus. E Ele nos deu a palavra da reconciliação. Cada vez que você lê a palavra de Deus, as sagradas escrituras, Deus está como um médico. Ele faz um receituário, uma prescrição. Assim é a palavra de Deus. Filho, caminha aqui. Filho, não é por aí. Peça orientação. e você vai encontrar um caminho agradável. Um caminho que vai ser o melhor para os seus projetos na sua vida, na sua família, dos seus filhos. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Deus que vos reconcilieis com Cristo, aquele que não conheceu pecado ou fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje nós somos embaixadores de Cristo. É aquilo que eu sempre falo para você. Hoje você leva o reino de Deus. em qualquer lugar que você colocar a planta dos seus pés, espíritos imundos olham para você e sabem que você é um embaixador de Cristo, que você leva a palavra aos cativos para que eles sejam libertos. Luta espiritual no mundo espiritual. Nós não vemos, mas tem muitas lutas de anjos com demônios. Nós somos embaixador de Cristo Jesus. Aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós. Jesus Cristo. Para que nele fossem feitos justiça de Deus. O reino de Deus é justiça. O reino de Satanás é o reino da injustiça, que é onde opera a morte. O reino de Jesus opera vida e vida e abundância. Quero orar por você agora. Coloque seu copo de água. Soberano e eterno Deus, eu peço ao Senhor neste dia, abençoa, Pai. Abençoa este amado, esta amada que está ouvindo a Tua palavra. Reconcilia ela agora neste momento através do Teu Espírito no nome de Jesus. ou o Senhor que ela confesse que Jesus é seu Senhor e Salvador, Pai. Eu peço que as bênçãos sobre ela venham neste momento. Manifesta Tua glória, manifesta Teu poder, Pai. Repreenda todo o poder do mal sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre a vida dos seus filhos. Abençoe, Pai, a sua família. O Senhor fala para nós abençoarmos, Senhor. E através das Tuas bênçãos, do Senhor e meu Deus, que as pessoas vão a cada dia garladoar as Suas maravilhosas recompensas. E no nome do Senhor Jesus, Pai, abençoe-os poderosamente nesta manhã. Que eles tenham um dia abençoado em o nome de Jesus. Vamos orar, Pai nosso. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória, agora e para todos sempre e todos digam amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a gloriosa presença do Espírito Santo esteja contigo no dia de hoje, livrando-o de todo o mal e lhe abençoando, trazendo bênçãos sobre bênçãos, sobre a sua vida, sobre a sua família, principalmente sobre os seus filhos, que são propriedades de Deus. Jesus os abençoe. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe com os amigos.